Durante o encontro sobre migração que ocorreu paralelo à Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável no dia 30 de setembro, o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, William Swing, disse que a migração não é um problema a ser resolvido, mas sim uma realidade humana para ser administrada. O Executivo pediu que os governos de países da União Europeia ofereçam programas de informação, educação e conscientização sobre migração para mudar a visão negativa que muitos têm sobre os migrantes. Programas de public education, public information, awareness raising, that these are largely people who are fleeing conflict or abject poverty and they need to be treated with dignity. I would hope that the conditions in the reception centers, for example, could be improved because right now a lot of these are substandard. So it's important that these are human beings who need to be treated with dignity and there are a lot of organizations like the International Organization for Migration who would like to assist and support them. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio